E aí galera, e a letra de hoje é Não sou igual aos demais Não sou do tipo de pessoa que segue tendências Eu crio as minhas próprias Não sou do tipo normal, um sujeito convencional Minha parada é ser diferente, sem me importar com essa gente idiota Esse bando de inúteis que só sabem criticar e julgar sem ao menos conhecer Por mim os jogaria na privada e dava descarga Mas acredito que até a privada rejeitaria esses seres podres Enfim, eu sou mais eu e curto ser o oposto de todos Não gostam de mim? Dane-se Nunca me importei com lixo mesmo E não seria agora que começaria a me importar Refrão Não sou igual aos demais Nem nunca quero ser Entre ser ou não ser, eu sou Sou maluco, sou pirado e retardado Gosto de agir sempre ao contrário Isso não faz de mim pior ou melhor que os outros Apenas sou eu, exatamente eu, com minhas virtudes e defeitos Não sou e muito menos quero ser perfeito Só não sou igual aos demais Meu negócio é viver pra mim que eu ganho mais, tá ligado? Fim do refrão Não sou do tipo que curti sol Sou mais como um vampiro E curto a noite, a lua e as estrelas Adoro ser sinistro, adoro um mistério Quem tiver medo de mim, que vá morar no monastério Curto escrever coisas diferentes Sou um poeta sinistro Sou um louco condenado Por ser como sou, sempre fui julgado Creio que de tanto falarem mal de mim Aprendi a ser assim Desse jeito rebelde E eu curto demais minha maneira de ser Nunca vou mudar por causa de gente que não sabe o significado da palavra respeitar E repete o refrão Não sou igual aos demais Nem nunca quero ser Entre ser ou não ser, eu sou Sou maluco, sou pirado e retardado Gosto de agir sempre ao contrário Isso não faz de mim pior ou melhor que os outros Apenas sou eu Exatamente eu Com minhas virtudes e defeitos Não sou e muito menos quero ser perfeito Só não sou igual aos demais Meu negócio é viver pra mim o que eu ganho mais, tá ligado? Fim do refrão Ser diferente é da hora Ser diferente é maneiro Adoro ser bizarro e maloqueiro Eu sou da paz Eu sou de boa Querem falar e pensar mal de mim? Ótimo, fiquem à vontade Não me importo com gente podre E essa é a minha realidade Seguirei até o último segundo Sendo diferente de todo mundo Eu sou o que quero ser E não ligo para o ser ou parecer algo que não é a minha cara Por agora não tenho mais nada a declarar Essa é a minha maneira de agir e pensar E repete o refrão quatro vezes Não sou igual aos demais Nem nunca quero ser Entre ser ou não ser Eu sou Sou maluco Sou maluco Sou pirado e retardado Gosto de agir sempre ao contrário Isso não faz de mim pior ou melhor que os outros Apenas sou eu Exatamente eu Com minhas virtudes e defeitos Não sou e muito menos quero ser perfeito Só não sou igual aos demais Meu negócio é viver pra mim Que eu ganho mais, tá ligado? Fim Essa letra foi feita no dia 9 de novembro de 2016 Esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma Se gostarem deixem seu joinha Se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo Toda semana tem vídeo novo Vejo vocês semana que vem Abraços e até lá